Quando você está estudando, você está estudando exercícios do mesmo nível que você pega para resolver? Essa é a primeira coisa, né? Por exemplo, eu posso pegar exercícios de derivadas, beleza? Depois eu posso pegar exercícios de aplicações de derivadas, é outra coisa. Você vai ter que saber derivadas e saber interpretar o problema e poder resolver. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quando você está estudando, seja realista com você mesmo. Você identifica que você aprendeu aquilo que você está estudando? E como que você identifica que você aprendeu? Se você fechar o caderno, pegar o exercício e resolver ele do início ao fim sem precisar voltar, sem precisar resolver do início ao fim e a resposta está batendo. Quando você chegar nesse ponto, aí você entendeu. Vou contar um caso aqui que aconteceu comigo em cálculo 2. Eu reprovei em cálculo 2. A minha faculdade era anual, né? O meu cálculo 2 na faculdade corresponde ao cálculo 3 e 4 aqui da REL. A minha faculdade, quando eu fui fazer cálculo 2, eu faltei na primeira prova. Foi um motivo de saúde, eu não me lembro. O professor era um professor... Ele não era carrasco, mas ele era um professor tipo assim... Eu lembro até hoje. Quando eu fui na correção da prova, a minha prova era um grau de dificuldade muito superior a dos outros. E aí eu vou explicar o porquê. Mas enfim, eu faltei na prova, porquê de doença, peguei para estudar. Eu refiz todos os exercícios dele. E eu fazia assim. Olhava o exercício, tentava fazer. Resposta não batia, olhava lá novamente. Fechava, tentava fazer. Olhava, não batia, tentava... Eu vou tentar pegar esse caderno, eu tenho ele guardado. Você vai ver lá. Quinta vez que eu estava tentando resolver o mesmo exercício. Sexta vez que eu estava tentando resolver o mesmo exercício. Pior, eu fiz várias vezes e eu percebi que eu não aprendi. Eu estava copiando o exercício. Eu estava gravando o que ele estava fazendo. Isso é o pior. Então eu não estava aprendendo. Eu estava gravando ali a sequência. Ainda assim absorvi alguma coisa. Quando eu fui para a minha prova, de 0 a 10, quanto você acha que eu tirei já dessa prova? Dá um chute. Zero. Eu tirei uma. Eu lembro, cara, eu lembro de eu na Radial Olesque. Eu estou aqui na Zona Leste de São Paulo, pessoal. Eu lembro na Radial Olesque, passando na frente do shopping Tatuapé, cabisbaixo, triste. Triste. Porque eu estudei muito, 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 muito. Só que eu não entendi. Eu não aprendi. E o grau de dificuldade da minha prova estava muito mais difícil que o dos outros. Agora, por que? Só esse adendo aqui. Por que a minha prova estava mais difícil? Eu fui falar com o professor. Eu fui na correção da prova, na verdade. Na correção da prova estava muito mais simples a prova dos outros colegas. E eu falei com o professor. Professor, por que a minha prova está tão diferente da deles? A minha prova a gente chamava de prova substitutiva. Porque eu faltei no dia da prova que todo mundo fez a prova lá. Ele falou assim. Você teve muito mais tempo para estudar do que seus colegas. E eu não acho isso justo. Faltou na minha primeira prova, a substitutiva é para o cara não fazer. Eu crio uma prova para o aluno não conseguir resolver. E eu não consegui. Não consegui. Foi independente. Foi mal pra caramba. Mas veja se você realmente está conseguindo aprender, entender o que seu professor está falando. Que é diferente de decorar. Decorar. Se o cara mudar uma vírgula, você já não vai conseguir fazer. As propriedades de log mesmo, eu tenho lembrança de chegar na, tem uma certa matéria que usava aquilo. E os meus colegas, eles colocavam as fórmulas atrás da calculadora. Porque eles não entendiam nada daquilo. Eles falavam, não, eu sei que ele vai pedir esse daqui. Se ele pedir, eu vou fazer isso que eu estou escrevendo aqui. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Mas o cara mudava uma vírgula. O cara deixar de ser um número inteiro, colocar uma fração, já era. Já acabou com o aluno. Então, vamos lá.